Olá, boa noite, estamos começando mais um Curta TVE e hoje a gente encerra a Mostra Close, o festival da diversidade sexual. Nós vamos exibir o filme Felizes para Sempre de Rick Mastro e logo depois do filme a gente conversa com o próprio realizador, o paulistano Rick Mastro e também com o produtor Márcio Reolon. Vamos ao filme então, Felizes para Sempre! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Calcular Minas Estou pronto! Música Certeza, acho que a gente nunca tem certeza dessa coisa, se vai durar, se não vai durar, enfim, mas eu apostei tudo, apostei firme nisso, infelizmente foi, correu, nós estamos aí há 32 anos na batalha, na vidinha, foi muito bom. Eu faria tudo igual, tudo, raramente a gente senta para falar, olha, vamos discutir a relação, não existe isso, sabe, eu acho que quando chega nesse ponto acabou, não tem, né, e a gente renova essa amizade, esse respeito, enfim, o tempo inteiro, né, mas o desejo é o mesmo, né, Se a gente transava aí duas, três vezes por semana, sei lá, no início, agora não, agora a gente tem uma transa suave, uma transa regular, não a miúde como era antigamente, mas hoje a gente transa legal, duas, três vezes por mês, enfim, e é bom, é sempre bom. Mas é muito raro você ter alguém que cuide de você. Tão completamente, em todos os sentidos, e você ter esse privilégio mesmo de poder cuide de alguém para cuidar. Eu acho que não é, não tem fórmula, né, eu acho que toda a relação, a nossa relação, na verdade, é baseada em respeito e amizade, a gente é muito amiga uma da outra. A luz da minha vida foi um fato, um sentimento, um arrebatamento completamente diferente de tudo que tinha me acontecido. Só surgiu da luz e para a luz, eu não tenho, eu não tenho esse olhar para as outras mulheres, não acontece isso. Eu acho que é uma, que ela é a pessoa da minha vida mesmo, porque acontece com ela, e com ela é muito bom, e com ela é confortável, e tem confiança. Não tenho mesmo essa, foi a primeira e única vez. Amo ela, e é a minha vida mesmo, não imagino a minha vida sem ela. E imaginando, já que a coisa é lógica e acontece, é uma situação que eu vou ter que aprender a viver, a manipular, porque vai ser difícil, vai ser muito difícil. Eu não posso, não posso avaliar o que vai acontecer comigo, eu acho que eu vou ficar magrinho, porque não vou ter, não vou ter joie de vivre mesmo. Eu não vejo, é assim, é uma coisa que eu penso muito, que me apavora, perder a Lu, não vejo, não me vejo sem ela, não existo sem ela. Posso ficar por aqui, posso restar, mas aí eu estarei restando. A música que eu cantava para ela, dizia que nosso senhor perdoe os meus ciúmes, quando eu penso em cegar os olhos teus, para que eu, somente eu, seja o teu guia, os olhos dos teus olhos, a luz dos olhos teus. A música que eu penso em cegar os olhos teus, para que eu penso em cegar os olhos teus, A música que eu penso em cegar os olhos teus, para que eu penso em cegar os olhos teus, para que eu penso em cegar os olhos teus, Amém. 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 E tu já tinha a ideia do que fazer quando tu te inscrevesse para esse edital? Na verdade, eu já tinha realizado um filme chamado Cinco Minutos, que era uma ficção que na verdade falava sobre a melhor idade dentro da relação de duas mulheres. E aí eu falei assim, ah, por que não fazer um documentário? E aí na verdade eu sempre falei assim que eu queria nascer lésbica. Porque eu sempre fui uma pessoa muito romântica E sempre fui apaixonada em ter relações que durassem bastante E eu falei assim, por que não fazer um documentário sobre estereótipo De que duas mulheres sempre ficam juntas por muito tempo E veio a ideia Quer dizer, tu partiste de um pressuposto teu De que as mulheres ficam mais tempo juntas do que os homens numa relação homossexual, é isso? Exatamente, daí depois eu me ferrei Tu descobris que não era bem assim Eu descobri que não era bem assim Mas daí foi um processo bem bacana Porque daí eu percebi que, na verdade, o filme Eu saí desse estereótipo pra falar sobre o relacionamento de duas mulheres Daí eu falei, não, esse filme pode ser o relacionamento de dois seres humanos Não importa se for duas mulheres ou dois homens Ou um homem e uma mulher Ou um homem e um travesti, etc Na verdade, abriu minha mente Aí, Henrique, nos conta como é que foi esse chamamento que vocês fizeram Pra coletar essas histórias e escolher, dentre elas, aquela que te servia Então foi assim, foi um processo bem árduo, na verdade Porque a gente participou de um workshop pro desenvolvimento do roteiro E esse workshop foi dentro do Mix Brasil de 2008 E depois, isso terminou em novembro E eu tinha que entregar o filme mais ou menos em maio e junho E aí eu criei, eu falei assim, ah, vai ser fácil, né? Imagina, um monte de lésbica Então vai ser muito fácil achar dois casais E o projeto original era pra falar sobre três gerações de três casais lésbicos E aí eu criei um site Mado Lésbicas Fieis E eu falei assim, ah, vou pôr o site no ar Vou anunciar dentro dos sites que são destinados à comunidade E aí eu vou ter uma resposta Daí eu tive 200 e-mails E eu chamei dois assistentes de direção Que foi a Lilambado e o Rodrigo Dourado Pra fazer essa peneirada, assim E aí eu comecei essas pré-entrevistas por e-mail E eu descobri que, na verdade Ou eu tinha casais muito novos Que achavam que eles tinham um relacionamento duradouro E esse relacionamento duradouro era, tipo, de dois anos Ou eu tinha relacionamentos de senhoras Que não tinham acabado o relacionamento de 20 a 30 anos Ou também eu tinha, assim, senhoras Queriam falar mais sobre a militância lésbica Do que elas próprias, entende? E aí eu chamei 20... Acho que eu entrevistei 20 a 30 casais lésbicos em casa Assim no processo, assim, que a gente tá fazendo agora Sem câmera, né? Tu me disse que a gente trabalha sem câmera primeiro Até pra estabelecer um vínculo, assim Exato E aí eu falei assim, gente, não achei ninguém E eu quase acabei, assim, no segundo tempo, assim, sabe? Do jogo, quase acabei desistindo do projeto E aí eu tava fazendo um filme Chamada Mais Forte com a Imara Reis e a Nierce Levin A Nierce Levin até é uma atriz gaúcha E aí eu falei pra elas Gente, eu tô com problema Porque eu não acho esse casal Daí a Imara Reis falou assim Ah, eu tenho essa menina Essa menina Esse casal Que tão juntos há 30 anos Você não quer ir pra casa delas e entrevistá-las? E aí eu cheguei, liguei pra elas E falei assim Ah, eu tenho esse projeto desse Curta E aí abriu a porta da casa Elas abriram a porta da casa delas E aí eu falei assim Gente, esse é o casal que eu tô procurando E aí eu conversei com as duas E uma das duas Elas tinham um problema com a família Por incrível que pareça Que elas não queriam Assim, elas falaram Será que a gente tá na hora de mostrar que a gente é lésbica? E aí eu fiquei esperando assim Na expectativa Assim, torcendo Porque eu sabia que eles Que as duas eram o único casal Que eu tava procurando E no fim conseguisse Resolver até o problema com a família No fim É, eu não sei se elas resolveram O problema com a família Mas o filme saiu, né? Saiu e elas Bom, de alguma maneira se expuseram, né? É, se expuseram Acho que elas se expuseram bastante Assim, eu agradeço bastante A generosidade delas E foi até bom, assim Porque, na verdade Eu fiz o filme Quando elas estavam 30 anos juntas O filme saiu E aí depois elas resolveram se casar mesmo E depois, dois anos mais tarde Elas se casaram Assim, elas realmente Efetivaram esse Esse lado, assim Mas é uma curiosidade Assim, bem grande do filme Porque eu acho que dentro do relacionamento Assim, vamos dizer Entre pessoas do mesmo sexo A gente sempre segue A célula patriarcal, assim Sabe? Por mais que a gente queira Dentro da comunidade Estabelecer um novo tipo De célula De modelo De família A gente acaba sempre Exercendo esse tipo de célula Assim, entendeu? Modelos tradicionais Modelos tradicionais E eu acho que elas seguem bastante Esse modelo Tá certo Márcio, em relação ao filme No festival Quais foram as reações A esse filme Especificamente? Bom, esse filme participou Da amostra competitiva Da primeira edição Do Close Que ocorreu em 2010 E ele foi um dos filmes Mais bem recebidos De todos Tanto que o Rick Ganhou o prêmio De melhor diretor No festival E ele teve uma repercussão Muito bacana E era muito legal Ver que tinham muitas Senhoras de idade Lésbicas na plateia Que se identificaram Muito com a história E tudo Vieram conversar com o Rick Depois da sessão E eu acho que ele tá tendo Em todos os lugares Que ele passou Ele deve ter um apelo De público, assim Muito grande O filme ainda tá circulando O filme tá circulando Assim, o filme passou Assim, pelos cinco continentes Do mundo Assim, e aí Tem uma boa repercussão Assim, é um filme Que tem um baixo orçamento Então, pras realizadores Jovens que estão assistindo O programa, assim Pra eles não se amedrontarem Se eles tiverem uma boa ideia Assim, em fazer o filme Na verdade, o filme Teve um orçamento Assim, a gente fez Na batalha, assim O filme foi feito Com um orçamento De 500 euros Que foi dado E ele teve uma boa repercussão Mas eu acho que o segredo Do filme, assim Eu posso mostrar o filme Pra minha avó Quanto pra uma criança De 10 anos de idade É um segredo Assim, o segredo do filme Na verdade Não conta a história De duas mulheres Conta a história De dois seres humanos Que se amam, sabe Que tem essa parceria Que de 30 anos E aí, elas aprenderam Pra conviver entre si Eu acho que é essa grande mágica Do filme E, Márcio Em relação à formação de público Tu acreditas que filmes Como esse e outros Que o próprio Festival Close Anda exibindo Eles funcionam De maneira educativa Pro público Não digo pro público Do festival Mas pro público De um modo geral, né? Acho que com certeza Eu acho que Festivais de gênero E filmes de gênero Como é o caso Do Feliz Para Sempre Eles têm um papel Muito fundamental Que é de gerar um debate Gerar uma reflexão E eu acho que Esse filme Faz isso super bem E outros filmes também Que passaram no festival Atingem muito isso É inclusive uma preocupação Nossa do Close E também atender Ao lado social mesmo De um festival de cinema De gerar debate De... Enfim Trazer à tona Alguns temas Que talvez A sociedade Em alguns momentos Opte por não falar Ou por Deixar passar em branco Em relação à primeira E a segunda edição Do festival Tu acha que houve mudanças Não apenas no público Mas na própria seleção De filmes? Eu acho que sim Eu acho que o festival Ele cresceu Da primeira para a segunda edição Ele aumentou O número de dias Aumentou o número De salas de cinema Ele já tinha Tido uma repercussão ótima No primeiro ano Então no segundo ano Foi mais fácil De certa forma Conseguir que pessoas Escrevessem seus filmes Quisessem participar Chamar o público Conseguir divulgação Na mídia E tudo mais Então eu acho Que ele Conseguiu seguir Um caminho natural Muito bem Já abriu uma brecha Pelo menos para ele Exato E Rick Em relação ao próprio filme Tu disseste que ele foi rodado Em um dia Mas aí ele tem uma peculiaridade Em relação a decupagem Que eu gostaria Que tu nos explicasse Que tu disse Que ele usa Uma decupagem de ficção É, na verdade assim Quando eu Posso só responder Um negócio que você perguntou Para ele rapidinho Assim Claro Então eu acho Assim que o filme Tem uma coisa Uma preocupação muito grande Assim Que é uma preocupação Minha de realizador Que acho que é A preocupação do festival Também É dentro da comunidade Assim sobre visibilidade Assim Como a nossa comunidade É mostrada Como ela quer ser vista E como ela deveria ser vista Então eu acho que Esses filmes Assim Que a corretora escolhe Eu acho que eles são Bem cuidadosos Bem critérios Assim Tem um critério bem forte Nesse sentido Sabe Então de mostrar Que é Que na nossa comunidade Ela pode ser visível E ela pode ser mostrada Do jeito que ela tem que ser Sabe Mas em relação a decupagem É É todo um processo Que eu faço Dentro da Do filme Eu faço Na verdade Uma coisa que A maioria dos documentaristas Não fazem Que é uma Uma série de pré-entrevistas Sem microfone Sem câmera Porque a partir do momento Que a câmera está Com a luzinha vermelha Assim Que nem está agora Assim Eu já mudo a minha posição Já mudo o jeito de falar Tal, etc Então Eu tenho assim Eu converso com elas Eu tenho vários encontros Assim, sabe Tipo Encontros assim Sabe Meio Eu sou meio apaixonado Pela psicanálise Meio não Totalmente apaixonado Pela psicanálise E aí eu vou conversando Com elas Eu vou puxando Falando assim Ah, isso é assunto é interessante Isso é interessante Interessante E aí eu tenho encontro Com meu assistente de direção E com meu fotógrafo E eu falo pra eles Olha Eu acho que Na verdade A Lu trabalha Desse jeito melhor A Lígia trabalha Desse jeito melhor Então Vamos puxar Pra esse Assim Sabe Pra esse lado Principalmente que é um filme curto É um filme de sete minutos Então eu não poderia Assim Abranger Abranger Uma série de tópicos E na verdade Eu tinha um foco Bem específico Que era falar Sobre amor E aí No último encontro Eu falei pro fotógrafo Você vai Eu vou entrevistá-las E aí você vai tirando fotos E aí a gente vai chegar em casa E decidir mais ou menos Quais são os planos Que a gente vai gravar E eu vou puxar a pergunta Na hora que você tá fazendo esse plano Então a gente teve Como o filme é rodado em digital A gente teve um material bruto Assim Bem pequeno Acho que foi de trinta minutos Um filme de sete Então foi quase três pra um E Então o filme já tava pronto Assim No dia da filmagem Por isso que a gente conseguiu filmar Em um dia só E Rick Tu me disseste que tu tá fazendo mestrado Lá em São Paulo E é um mestrado Sobre curtas metragens LGBT Da primeira década do século XXI E que tu tem um intuito com esse mestrado Pode nos explicar? Claro O intuito é de chegar e falar sobre Assim De estabelecer realmente uma questão De gênero Dentro da categoria cinematográfica brasileira De gênero LGBT Assim Como tem drama Como tem ficção Como tem suspense Como tem romance Tem que ter um Sabe Um gênero LGBT Até em questão assim Política de fomentação Do governo E até questão assim Eu acredito que o realizador E aí a gente vai entrar num debate Que pode ser até meio polêmico Mas eu acredito que o realizador Que Que assim Sabe Que se assume dentro da comunidade LGBT Na hora de ele escolher A questão de planos Na hora de ele escolher A questão da temática E a Será que a sexualidade não influi O jeito que ele segura a câmera? Será que a sexualidade dele Não influi O gênero Assim O jeito que ele escolhe o roteiro O jeito que ele monta o filme A escolha de trilha sonora Pode ser que sim Pode ser que não Daí a gente vai entrar Será que na hipermodernidade Assim Pra não ir tão longe Existe realmente Uma questão de gênero e sexualidade Hoje em dia? Então Na verdade Eu debato tudo isso Assim O que é gênero O que é sexualidade E se isso tem a ver Com a questão de você segurar a câmera Porque entre o personagem E o realizador Tem um Tem a câmera, né? Que é um aparato técnico Como é que tu tá pesquisando isso? Que tipo de pesquisa tu tá fazendo? Eu tô fazendo a pesquisa Analisando assim Cinco curtas-metragens E a escolha Que os realizadores têm Assim É um mestrado, né? Então na verdade Não é um doutorado Então eu não posso me aprofundar De mais disso Mas eu chego e falo Eu falo sobre Eu defino o que é sexualidade Nos tempos atuais E o que é gênero E se esse gênero é construído ou não Dentro da nossa sociedade Se existe ou não Um gênero masculino ou feminino E daí eu analiso Esses cinco curtas-metragens Assim Que cinco curtas são esses? É os Boa pergunta Você me pegou de calças curtas Não, eu tô ainda decidindo Os cinco curtas Assim Porque na verdade Eu tenho que abranger assim Eu tô decidindo assim Será que eu devo colocar Cinco curtas-metragistas Que são homens E isso vai influenciar Dentro da minha escolha Ou cinco curtas-metragens Assim, sabe escolher Três lésbicas Ou dois gays Então na verdade Eu ainda tô nesse processo Riki, só pra gente Ir um pouquinho mais adiante Em relação A sexualidade No cinema brasileiro De um modo geral Como é que tu acha Que o personagem gay É visto pelo cinema brasileiro? Que estereótipo Se criou a respeito Desse personagem? Uau Tem vários livros Escritos sobre isso Pois é, eu queria Estender a pergunta Até pro Márcio também Eu acredito Que na verdade Nossa, essa é uma pergunta Assim, bem complicada Eu acredito que na verdade Existe uma geração nova Que coloca o personagem Eu acredito que na verdade O cinema moderno Pra não só abranger o cinema nacional Leva a sexualidade A um segundo plano Entende? Eu acredito que a gente já tá Numa nova era Que a sexualidade Do personagem Não importa dentro da história E eu acredito que essa É a nossa utopia Dentro da comunidade Dentro do ativismo E eu acredito que eu O Márcio E todo mundo que faz Esse tipo de cinema Assim A gente agarra essa luta A gente quer Que eleva a sexualidade Pro segundo plano Que na verdade Não importa se o personagem É gay Ou é lésbica Ou é transexual Sabe? Isso não importa dentro da história Isso simplesmente faz parte De uma característica Do personagem Então eu acho que Eu acho que É isso que a gente tem que lutar E aí vai pra velha questão Sobre a visibilidade Sabe? É difícil falar Sobre uma comunidade Que não foi visível Dentro assim Realmente Sem estereótipos Dentro Dos meios de comunicação Em massa Sabe? Dentro do cinema Dentro da televisão E eu Hoje em dia Eu acredito que Nos meios de comunicação De massa Que são mais populares Às vezes eles são dados Com estereótipo De maneira errónea Assim Que daí A sociedade De modo geral Elas pegam E fazem de uma maneira Estereotipada Com meio de escracho Assim Dentro disso A gente está sendo visível Dentro da nossa sociedade Estamos sendo visíveis Mas estamos sendo visíveis De uma maneira Correta Acredito que não Entende? Acredito que o cinema Por ter Assim Essa liberdade E por Não ter esse vínculo Comercial Tão grande Eles pegam A gente pega Como realizador Tem maior liberdade Mas será que O veículo de massa Eu acho que em pleno 2012 A gente está discutindo Se deve ou não ter beijo Gay Dentro da televisão brasileira Eu acredito É um retrocesso As discussões ainda São muito primitivas É Eu acho que é um retrocesso Dentro da Assim Não faz parte Da nossa realidade Mas daí Vem uma questão Da homofobia Assim Sabe Porque assim A nossa sociedade Agora A nossa comunidade Está tendo uma possibilidade Maior de se mostrar E a partir do momento Que por exemplo Uma pessoa Que não faz parte Da comunidade E eu estou evitando O uso assim De heterossexual Homossexual Vamos falar Dentro da comunidade LGBT Se ver igual A uma pessoa Que faz parte Da comunidade E esse efeito espelho Cria um certo estranhamento Então se cria um certo estranhamento E eu sou igual a você Então será que Eu quero ser igual a você Ou eu prefiro te destruir Entendo Márcio E a tua opinião A esse respeito Eu concordo totalmente Com o Rick Assim Na verdade Uma coisa Que eu tenho observado Nos últimos anos Que eu fico muito feliz É que realmente Cada vez mais Tem aumentado O número de filmes Que abordam a sexualidade Mas não tem isso Como sua principal E única característica Para os personagens Parece que no passado Era um pouco mais comum O personagem gay da trama Ser o gay E isso definia ele E que hoje Ainda assim Se faz presente Eu acho em algumas novelas E por que não Não pode ser Ah o cara é médico Faz Tem outras atividades E tal E a propósito Ele é gay Ou então Ah ele é um psicopata Assassino e tudo Bom E ele é gay Enfim E isso ser só mais Uma característica Que se some Na vida dos personagens E em relação Ao personagem ser caricato E coisas do tipo Eu acho que o que incomoda É bem o que o Rick falou Não é o fato De fazer um personagem caricato Ou um personagem Mais exagerado Por exemplo A gente tem o exemplo Do Madame Satã Que é fantástico E é um personagem Super exagerado No seu comportamento Mas o que incomoda É no momento Que isso passa a ser Tratado como escracho E como de certa forma Um deboche Daquele tipo de comportamento Então E que isso cada vez mais Acho que tem se feito Menos presente Mas ainda Ainda acontece Exato Tá certo Rick Foi um prazer Conversar contigo Márcio Riolon também Espero que a gente Possa conversar novamente Com outros trabalhos A respeito de outros Trabalhos de vocês dois O Curta TV Vai ficando por aqui A gente volta Semana que vem Com outro filme Para vocês Até mais Tchau Tchau